A Câmara Municipal de Coimbra colocou uma lona de grandes dimensões como forma de agradecimento ao atleta Diogo Ribeiro no Centro Olímpico das Piscinas Municipais. É uma honra para mim poder receber uma homenagem na minha cidade onde eu nasci, agradecer à Câmara e agradecer à Golfinho por se terem juntado para que isto acontecesse e fosse possível. Está a correr bem, estou a treinar melhor neste ano do que estava nesta parte no ano passado. Por isso agora é continuar os treinos e tentar continuar a melhorar para quem sabe, em vez da prata, chegar ao ouro no Mundial e fazer finais olímpicas e quem sabe atingir o sonho da medalha olímpica. O atleta conimbricense conseguiu o melhor resultado de sempre da natação portuguesa ao terminar a final dos 50 metros mariposa em segundo lugar. Diogo Ribeiro conquistou a medalha de prata nos mundiais que decorreram no Japão com um recorde nacional de 22 e 80 segundos. Eu fui para a final a saber que se eu melhorasse tudo o que eu falhei na eliminatória e na semifinal daria um tempo fantástico. Eu tinha falado com o José, o presidente da federação, na altura, antes da prova, faltavam umas duas horas para a prova e eu falei com ele, eu fui me perguntar como é que eu achava que ia correr e eu disse olha, eu na eliminatória falhei a chegada, na meia-final falhei a partida, por isso agora se acertar tudo eu acho que faço 22 e 8. Ele disse, achas que não dá para 22 e 7? E eu disse, pá, 22 e 8 se acertar tudo eu faço, agora se acertar tudo e correr-me fantasticamente bem faço o 22 e 7. Acertei tudo, consegui fazer o 22 e 8 como eu queria e depois lá está, eu ia na prova aos 35 metros, baixo está conseguia ver que estava ali numa linha de primeiros lugares e quando bati na parede foi mais um sonho tornado realidade. Já tinha atingido uma medalha no Europa Absoluto, agora atingir no Mundial Absoluto, só me dá mais vontade de continuar a trabalhar para atingir nos Jogos Olímpicos. Diogo Ribeiro é homenageado na sua cidade natal. Diogo Ribeiro é homenageado na sua cidade.